Levanta! Jovei! Amor meu braço e meu tonalho, esse derrubo é pênalti! Essa cidade vai tremer, a galera vai suar Essa cidade vai tremer, a galera vai suar Essa cidade vai tremer, a galera vai detonar geral Essa cidade vai tremer, a galera vai suar Vem, aqui só vai rolar gente de bem Tem brecha pra você pular também Eu vou arrebentar no corredor Diz aí! Eu quero é mais pegar na sua mão Sente esse bater no coração E a gente vai mandar no corredor Canta meu povo! O teu olhar é luz do sol que incendeia Me deixa doido e visome em rua cheia Apaixonado eu quero é mais fazer você Pular, cantar, já vou fazer zoeira E a cidade vai tremer, a galera vai suar Arreia! Essa cidade vai tremer, a galera detonar geral Arreia! Essa cidade vai tremer, a galera vai suar Arreia! E a cidade vem, e a galera vai... Arreia! Arreia! Arreia e doido! É o coito! É o coito! É o coito! E o coito! E o coito! E o coito! Tchau, tchau.